Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo de Left 4 Mario com esse maldito cabeçudo Master Nick Mafiu! E aí pessoal? E aí? Vamos ver isto? Vamos chegar no Bowser? Bora. Será que tem no fim? Ah, deve ter, não é possível. Tô curioso. Esse mapa tá muito louco, velho. Tá muito doidão, vambora. Olha lá em cima, não é Witch? Pulem, por favor. Não é, não é, não é. Pulem, já, pulem sempre. Eu vou deixar o Mafinho na frente, senão não derruba a gente. Não, velho. Ui, ui, cuidado, 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 Venom. Reloade-me! Aqui em cima tem um zumbi. Pois tem. Eu não curto muito Schneider. Não. Não, não é muito, não é grande coisa, não. Oi, desculpa, Nicky. Desculpa, não, desculpa, não, desculpa. Estamos subindo mais árvores, galera, vambora. Espera aí, como é que foi isto para aí, Mafio? Ah, os gajos estão subindo. Eles estão subindo, cuidado pessoal. Nossa, são muitos, a gente tem que ficar juntos. Estou pulando daqui de cima para lá? Não, não, não. Desce a escada, contona. Espera aí, espera aí. Calma. Obrigado. Isso, deixe de cheiro aí agora, Venom. Desce na sua esquerda. Isso, moleque. Pera aí só um bocadinho. Boa. Ou seja, a gente pode separar a equipa. E agora, galera? Juntos somos mais fortes. Isso, moleque. Onde é que eu ouvi essa frase já? Do together to the top. Ah, eu hunter, eu hunter, eu hunter. Matei, matei. Olha o boomer. Boomer, boomer, boomer. O velho não disparou contra o boomer. Alguém me ajuda aqui. Eu caí não sei como. Eu caí não era mais inútil que tinha para cair. Eu não sei. Eu não estou vendo. Eu consigo ver uma coisa. Olha só, velho. Já estou salvando ele. Ah, ok. E eu caí aqui, velho. Cuidado aí, Nicky. Está ali o Witch. Agora ninguém vai chatear o Witch. Ninguém. Ninguém. Pois eu é que vou morrer. Cadê ela? Vai sobrar para mim. Bora dar um tiro nela. Ah, caiu. Ela matou-se. Lol. E ela suicidou-se. Ela pode voltar. Agora ela saltava e agarrava o Master. Deixa eu quebrar esse bloco aqui. Galera, vem cá onde eu estou. Tem munição incendiada para vocês aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, boa, boa, boa. Ammo aqui. Aqui, debaixo da escada aqui. Ammo aqui. Ammo aqui. Ammo aqui. Ah, ela voltou, galera. Ah, vocês espantaram. Onde? Ela está a brincar. Ela está a brincar. Ela me abraçou. Mentiroso. Não é mentiroso. É sim. Tu és uma fila. É mentira, de certeza. Ah, ela aqui, ó. Caraca, ela está passando aqui. Mas filho, eu já te disse para tomar os comprimidos. Mas filho... Assim não vai dar. Ah, olha. Vem, vem, vem. Subiu. Cuidado, filho. Ah, está aqui. Vem para cá, vem para cá. O bicho me pegou. Vem para cá. Não, ajudem-me. Espara contra o Venom. Espara contra o Venom. Espera aí, espera aí. Estou já o Venom, já. Já está, já está. Caraca, estou morrendo, velho. Arigato. Obrigado. Podes ajudar? Obrigado, Nicky. Oi. Oh, alguém vai comer um passarinho. Ah! Qual passarinho? Bombo? Em Portugal, existe uma espécie parecida ao pomo chamada de rola. Ai, voltei. No Brasil não há rola. Tem. Ah. Não! Tem rola também. 60 milhões. Galera, porra. Olha ali o maville, meu. Vigou para trás. Não, não, não. Ah, não. Vou ter que fazer este parkour outra vez. Olha o boomer. O gordo atirou-se. Quem viu o gordo atirou? Eu vi, eu vi. Apareceu no vídeo. O gordo. Que não tem nada, que não tem nada mais. Pode voltar. Estou voltando. Hum. Tem boas. Nicky, me ensina a pular. Ah, consegui. Boa. Agora tenho medo. Ai, é de boa, cara. É pra cá, é pra cá. Não é de boa. Olha aqui, olha aqui, moço. Olha aí, cuidado. Eles são malucos, pá. Ai, não coxa-me em mim. Cuidado, galera. Tá com ácido aí. Não sobe não mais. Não sobe não mais. Não, pra baixo. Tu não sobe, Nicky. Eu estou a tentar descer. Ele sobe. És tipo, és tipo as crianças. Como? Deixa, velho. Quem diz é quem é. Ai. 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 Não vou dizer nada. Aqui é um parkourzinho. É brabo, hein, velho. Olha. Calma, Venno. Se joga, Venno, agora. Deixa ele andar, deixa ele andar. Eu. E o Master, irmão. Ai, também. E o Venno. Não, não viu isso que o Venno fez, né? Ai, caraca. Velho, vamos embora, Nicky. Falamos pra salvar. Vocês agora terminem a ronda, porque nós acabamos de passar por a porta de salvar o Venno e o Master, por isso agora. Será que eles estão aqui perto? É pra onde? Não, já passámos a porta de salvar as pessoas. Já. Já. Agora tem que terminar a mesma fase. Para nós vivermos. Não sei. Deve estar a meio. Não sou médico. Acho que estamos tramados. Matem-se para que a gente volta. Tem? Ah, é? Sim. Oh, Mafio. Ah, não foi? Adeus, Mafio. Uh. Beleza, velho. Vamos ver se a gente consegue pular aqui agora. Calma, eu vou esperar. Ai. Olha. Ah, Nicky é muito sortudo, velho. Que sorte. É muito sortudo, meu. Isto estava tudo planeado para que conste. Então, Master. Calma, eu estou aqui. Bora, Venno. Tu consegues. Vai, Venno. Ai, somos tão bons. Boa, boa, boa. Ah, estava a ver se o Master caía, mas não. O mal é que estou sem munição, velho. Não me empurrem. Parem de passar por mim. Já, velho. Isso empurra o galho. Vou até ao lado contrário. Putz, a sério. O Mafio ia-me empurrando. Ah, tinha que ser o Mafio. Não ia nada, velho. O Mafio viu o meu boneco quase a cair. Não foi eu, não. Foi o Nicky. Eu, não. O Mafio gosta de encuxar as pessoas. Não chateiem a bruxa, por favor. Agora é mesmo você. Acho que a gente está perto porque tem a Nilvarão já, ó. Pois é. Não chateiem a bruxa. Dessa vez eu não vou chatear porque eu só estou de pistolinha, velho. Não, o Mafio já chateou. Já chatearam. Ela já está atrás do Mafio. Mas ela, mas ela... Ah! Ela veio lá de baixo! Ela era bruxa, meu. Ah, seu cacete. É, ela teleporta. Eu vi ela caindo uma bruxa. Seu cacete. Olha aí, vamos matar aqueles zombies todos. Galera, estamos só perto de entrar na floresta do mal. Fui eu, mano. Ah, bom, Nicky. Desculpa. Não, não, não. Achas que o Maas seria ter esta ideia? Ai, caraca. Vamos ver se ainda há mais algum zombie. Vai, tem ela. Tem uns 2 ou 3. Já está. Porra, tem muito mais. Ai, 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 ai. Ah, Nicky. Caraca, eu não vi, meu. Eu quase quebrei a perna, meu. Ao pular assim. Aí, Venom. Tu está sem munição ou com munição? Eu estou sem munição. Aproveita aí, Venom. Tem uma esculpeta aqui. Pega ela. Peguei a shotgun. Ele só põe nestas nuvens. Melhor põe nestas nuvens. Melhor põe nestas nuvens são realistas. Ele está tendo um encontro gravíssimo. Melhor põe no Minecraft, ou não. Agora eu virei lenhador, velho. O que é que... What the fuck? Que que é isso? Caraca. Não sei, mas deu merda. Meu Deus. Danky, vai. Não, não, não. Agora eu vou tacar, pai. Joga, joga, joga. Muitas, muitas. Sai de Nicky. Boa, 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 boa. Voem, malditos. Olha lá em cima, o coice. Não, mata, mata. Boa, boa, boa. Nossa, nas costas do Venom, o tanto de bicho que tem. Boa, mano. Me defende aí, meu filho. Sai de Venom, sai de Venom. Tem dano. Hein? Calma, meu filho. Calma, meu filho. Já foi, já foi. Já foi, já foi. Calma. Já dá pra avançar. Avançem, avançem, pessoal. Avançem. Olha que faz bonitinho, branquinha. Tantas luzes. Estou passando o Ceral aqui com a Serra. Estamos no céu. Acho que morremos. Acho que morremos mesmo. Olha aqui atrás, mantos. Ai, ajuda aqui atrás. Estão muitos atrás, meu. Estão aqui atrás com a gente. Mas isso está a arder, não dá pra passar assim. Imagina um perto de vida. Ai, está abaixando. Eu vou morrer. Pois está, eu também estou aqui. Não. Você não é. Levanta a gente. A gente caiu num negocinho da lava, velho. Caí. Caí também. Nossa. Só sobrou o Maffel. Vai, Maffel. Você consegue. Vai, Maffel. Termina só. Nossa, aí, Maffel. Vai meio calor aqui. Opa, me salvou, me salvou. Ué, mas eu estou preso. Espera, espera. Eu estou preso. Não sei eslogue. Eu fiquei preso pro Hunter. Beleza, beleza. Relaxa, relaxa que eu te salvo, mano. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Que zombies chatos, meu Deus. Tem medicatimastra. Ai, cara o ácido aqui, velho. Pera, pera. Só beber estes comprimidos. Boa, boa, boa. Quem está caído ali? Meu, tamo chegando. Tamo chegando, tamo chegando. Tamo chegando, tamo chegando. Relaxa. Chegou a reforça, vai. Ai, está em cima do Lick, porra. Ninguém viu. Ai, estou sendo puxado. O Maffel foi puxado. Ah, sério, que chato, meu. Caraca. Aqui, essa parte está muito difícil, meu. Mesmo. Pera, pera. Maffel, mata todos. Não, pera, pera. Não posso, não posso. Não posso, não posso. Não posso. Eu estou com uma arminha muito ruim. Ai, o Joker me pegou. Onde que estás? Aqui, aqui. Tá no hospital, Venom. Obrigado. Ai, é muito zombi. Olha pra isto. E eu estou com a metralhadora muito ruim, velho. Mata eles, meu filho, mata eles. Tô matando. Aqui é parte da lava, galera. Agora a gente tem que ter cuidado com aquela plataforma que desce. Tão ligado? Sim, muito mesmo cuidado. Então a gente vai... Deixa eu me curar. Ai, pegou de novo, velho. Mata esse gajo. Já estás vendo? Eu estou, mas eu não tenho nada. Vambora. Não tens medo? Também não. Também não. Usa o comprimento com o botão direito. Eu não tenho. O Nick, o Nick, o Nick. Pera aí, onde é que ele está? Atrás aqui, atrás aqui. Sol, mas não fiquem muito tempo aí. Despachem-se, está bem? Não fiquem muito tempo parados no mesmo sítio há pouco. Essa plataforma aqui desce. Então vamos descer. Vambora, vambora. Maffel, dá isso ao Venom. Vou dar, vou dar. Vem, 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 vem. Beleza. Sejam rápidos, sejam rápidos. Bora, bora, bora. Aqui vai usar? Vambora. Eu vou em frente. Aqui já vão vir muito, certeza. Esse aqui vai descer, galera. Não, vamos subir. Beleza. Acho que aqui já dá para usar. Vem, Venom, vem cá. O Maffel não quer. Eu quero sim. Ah, que bom. Olha uma massagem para tu aí, ó. Pera aí, vou ver se aqui há alguma coisa boa para nós. Caraca, essa fase da lava aqui, velho. Não. Pipe bomba. Aqui não há mesmo nada, né? Aqui outra pipe bomba. Ah, tem uma pipe bomba. Ah, tem uma pipe bomba. Tem outra sobrando aí ou já deu tudo? Não, não. Tem armas aí, Ney? Não, não. Ah, o gordo. Maluco. O gordo. Pera aí, pera aí, pessoal. Tá uma tarefa. Pera, pera, pera. Meu, vai vir muito, acho eu. Vamos vir. Essa escada é o contrário. A gente tem que ficar de costa para a parede. Sim, sim. Você é aqui. Eu vou matar todos. Nossa, tá caindo zumbi do céu. Vemos na loteria. Não. Olha, chegou o Jot. Obrigado. Botão direito, galera. Só que aí solta. Mas depois não morre. Fiquei sem munição. Não, 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 não. E quem tá aí, quem tá aí? É o Hunter. Dá para subir? Dá. Tá, deu. O mais tá caído. Tá tapando a escada. Matei Witcher. Matei Witcher. Matei Witcher. Aí, boa. Como o Matosserra Witcher é super rápido. Pera, pera, pera. Eu tô ligado. Levantei. E agora, vamos subir aqui ou entrar aqui na sala de cura? Eu acho que não podemos perder muito tempo. Aqui, eu tô aqui em cima, hein. Eu tô com o Venom. Tá. Vamos fazer dinheiro? Tá aqui, safe zone. Encontrei, encontrei. Encontrei. Aqui, aqui. Onde eu tô, safe zone. Ah, tá. Vamos lá. Putz, eu vou entrar que eu já tô com a visão negra. Também. Até pra mãe de Mastra. Aqui, aqui. Bora. Olha aí. Tá com o olho negro, Mastra. Ih, olha o Mastra como tá todo ferrado, meu. Putz, 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 putz. Muito bom, muito bom. Beleza, galera. Foi mais um vídeo de Left 4 Armário. Deve tá chegando ao final. O próximo episódio deve ser o último. Valeu aqui a todos os participantes. Ih, Mastra, matou lá. O ponto que fez. Uh, Mastra. Eu matei muitos também. Ah, matador de tanque. Matador de tanque. Boa, boa. Pessoal, obrigado por assistir. Um grande abraço. Fiquem bem. Um grande abraço. 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 Obrigado.